Olá, amigos do canal! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os meus marcadores. Bom, eu vou dar uma separada aqui na mesa os marcadores que eu tenho pra mostrar pra vocês. Pessoal, esvaziando a minha caixinha aqui, eu tirei todos os marcadores que eu tenho aqui em casa. Eu não comprei nenhum marcador pra fazer esse vídeo, então eu peguei os que eu já tinha aqui em casa mesmo. Existem muitos marcadores profissionais, os marcadores geralmente são a base de álcool, isso que os difere das canetinhas, porque as canetinhas são a base de água. Então, eu tenho esses marcadores aqui, que eu já tinha aqui em casa, mas existem outras marcas. Aqui eu tenho muitos da Bic, porque a Bic são os mais fáceis de achar, na minha opinião. Eles vendem assim, nesse pacotinho que vende seis. Por exemplo, aqui tem seis cores pastéis, eu tenho seis cores dessas tradicional e a cor que é terra. Que eles chamam de terra, que são essas cores mais escuras. Além dessas, eu tenho aqui as básicas, que é a vermelha, verde, preto e azul, que a gente compra separado também. Opa, é esse azul aqui. E tenho a prata e a dourada. Então, são essas aqui que eu tenho aqui comigo, que eu comprei aqui. Eu comprei na Calunga e outras eu ganhei da minha sogra. Então, eu tenho bastante canetas da Bic. Elas têm a ponta assim, eu vou pegar uma pra mostrar pra vocês. É uma ponta grossinha, é aquela ponta básica, que se você fizer assim, sai fininha. E se você deitar, ela sai mais grossa. Eu tenho algumas da Sharp, que vieram nesse... É um pacotinho parecido com esse da Bic. Então, eu comprei, faz muito tempo já, e vieram essas cinco canetas. Elas têm a ponta parecida com a da Bic, é bem fininha na ponta. Mas você consegue deitar e preencher mais áreas. Então, essas aqui são as da Sharp. Eu tenho os canetões. Essa daqui é da Sharp também, que é aquela básica, né? Que eu uso pra fazer contornos, porque ela dá pra você usar e ela é permanente. Então, eu tenho a da ponta fina com a ponta grossa. E tem essa daqui, que eu gosto de preencher áreas, quando eu tenho áreas muito grandes em preço. Eu preencho com essa aqui, que é um canetão preto. Eu tenho essas aqui da Bic, que eu gosto bastante. Que ela é... São os marcadores permanentes, só que eles são canetões. Eles são bem grossos. Então, quando é pra preencher uma área muito grande, só que só tem dessas cores. Só tem preto, azul, verde e vermelho. Então, eu tenho todas essas pra quando eu for fazer um preenchimento de área bem maior. Essas aqui, eu comprei não faz muito tempo. E eu devo dizer pra vocês que me surpreendeu, eu gostei bastante. Depois eu vou mostrar pra vocês uns desenhos que eu fiz com ela. E é um marcador simples, é da marca Espiral. Eu comprei lá na Calunga. E ela tem essa ponta igual. Só que ela custou 10 reais, essas quatro canetas aqui. E elas vendem um pacote com quatro pretas, acho que quatro azul. Então, ela é legal também. É um preço mais acessível. E pra finalizar, eu vou mostrar as minhas Magic Color. Marcadores brasileiros. E esse aqui, que tem a embalagem dourada, são os permanentes, né? São os marcadores à base de álcool. E assim, o que o pessoal sempre fala muito dessas canetinhas, é que esses marcadores, na verdade, é que a tampa geralmente não condiz com a cor da carga dela. Então, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma etiquetinha, eu pintei, e aí eu coloquei pra eu saber qual é a cor precisa dela quando seca. Porque quando a gente for usar, ela úmida, ela é mais forte. Então, aqui, eu coloquei um adesivinho. Tá vendo aqui, ó? Esse rosa é diferente desse rosa, né? Não é igual. Então, eu coloco aqui pra sempre levar em conta a cor quando ela seca, que é essa daqui que eu já colei. Ela tem a ponta chanfrada, mas se você encostar ela aqui no cantinho, você faz o fino. Se você quiser preencher áreas maiores, ela preenche com a ponta mais grossa. Eu uso sempre pra fazer meus desenhos, uns auxiliares. Então, eu uso as minhas Stabilo Boss, porque eu gosto dessa daqui, que é a cor pêssego, gente. Vocês ficaram bravos comigo, porque eu disse que era salmão, que era laranja. E aí, eu vi na embalagem, tá escrito que a cor chama pêssego. Então, essa cor aqui, eu uso pra fazer alguns tons de pele. Alguns tipos de tons de pele. Eu uso essa cor aqui, que eu não consigo achar uma cor tão... Que eu acho que fique tão legal quanto essa. Ela não é marcador, mas eu uso. Ela é um marca-texto. E eu uso também essa daqui, que ela é da Crayola. Que ela é um cinza bem clarinho. Então, eu vou mostrar aqui no papel pra vocês, ó. É um cinza bem clarinho, que eu acho difícil encontrar. Tanto nos marcadores, assim, mais simples, que são os que eu tenho. Quanto nas canetinhas. Eu uso esse nanquinho. Nanquinho descartável dessa marca aqui, da Unipin, que eu gosto bastante. E eu tenho essas cinco canetas, que tem espessuras diferentes. Então, tem desde a 01, que é a mais fininha que eu tenho. Até a 0,8. Então, eu uso essa caneta aqui. Pra fazer os meus... O contorno dos desenhos que eu faço com os marcadores. Outra dica que eu acho importante é sempre deixar uma tabela de cores próximo de você. Pra vocês saberem as cores que tem o marcador. Pra não ficar toda hora precisando testar. Então, aqui vocês já tem a tabelinha. E eu sempre uso... Aqui eu tô usando as da MAPED. Mas pode ser a marca que vocês tiverem em casa. Eu uso as fine liners pra fazer um acabamento depois que eu usei os marcadores. Pra ficar bonito, pra fazer um detalhe numa roupa. Então, eu uso esses aqui. Eu acho bem legal. Sempre pedem pra eu mostrar meus desenhos. Então, eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz com as canetas com os marcadores. Essa daqui eu postei lá no Insta. Eu usei os marcadores da Bic. E pra mostrar pra vocês que o efeito branco eu usei ou a caneta gel ou a posca branca. E aqui, ó. Esse fininho aqui eu usei com as fine liners. Então, eu misturo. Aqui também eu fiz o risquinho com a caneta gel. Então, eu misturo um pouco as marcas de caneta. Aqui eu fiz também. Eu postei. Eu fiz nesse papel cartão. Eu gosto de usar sobre o papel também. Sempre eu gosto de usar o opaline 180 gramas. Porque quando é o marcador, ele ultrapassa aqui, ó. Tá vendo? Então, atrás ele ultrapassa bem o desenho. Então, é bom ter um papel que resista. Esse aqui também fiz com os marcadores da Bic. Aí, aqui eu fiz um teste pra fazer desenho de flores. Pra preencher os meus desenhos. Fiz esse aqui. Também só com os marcadores. Aí, aqui eu misturei. Também usei aqui as fine liners pra dar um... Um detalhe, assim, diferente. Então, eu coloquei as fine liners aqui pra fazer o contorno. Esse aqui eu pintei com lápis de cor. Só essa parte preta aqui, eu usei aquela canetinha espiral. Da marca espiral. E eu achei super legal. Olha, fica um preto bem bonito. Essa daqui, eu usei a parte vermelha. Eu usei o canetão da Bic. E eu fiz esses detalhes com as fine liners. Esse aqui eu também fiz com os marcadores da Bic. Essa parte mais cinza, eu usei essa canetinha da Crayola que eu tenho. Que é um cinza bem clarinho. E tá vendo aqui? Pra dar um charminho, eu usei as fine liners pra fazer esse fundo amarelinho. Gente, eu vou fazer esse desenho aqui que eu já contornei. Eu sempre começo contornando com a 0.1. Que é a mais fina que eu tenho. Então, eu uso essa cor aqui, essa espessura, pra fazer o contorno. Só a primeira parte. A line art do final mesmo, pra fazer o acabamento, eu uso uma mais grossa. Então, agora, eu vou tentar usar uma de cada marca, pelo menos, pra vocês poderem ver como é que elas funcionam. Na pele, eu tô usando essa Stabilo Boss, que é a Pêssego. Então, eu vou usar primeiro aqui nessa parte da pele dela. Eu vou usar essa Magic Color rosinha. Vou dar um zoom aqui pra ficar mais próximo. E aí, eu vou fazer uma marcaçãozinha pra fazer a bochechinha dela. Só com a pontinha. Porque aí, eu venho com essa aqui. E vou mesclar. Pra ficar mais suave. A partir do cabelo dela, eu vou usar a Bic. Essa azul clara. Essa azul clara. O lilás aqui da Magic Color, pra fazer a camiseta. Então, como ela tem a ponta chanfrada, a gente consegue ter que tomar cuidado na hora de aplicar. Mas a gente consegue preencher áreas maiores. A amarelinha da Sharp, pra fazer os passarinhos. Espera dar uma secada. É bom esperar dar uma secada na tinta. Então, quando a gente vê que tá seco, tá vendo? Às vezes, você vai pintar e deixa essas marcas assim. Aqui tá secando, que eu usei uma em cima da outra. Então, também vai ficar suave a bochechinha dela. Eu vou arrumar aqui, porque aqui ficou escuro. Então, eu vou passar mais uma mão dessa daqui. E agora, eu vou usar essa caneta aqui do marcador permanente, que é da Spiral. Vou pra fazer o detalhe do cabelo. Vou usar um amarelinho aqui da Bic, pra arrumar essa parte da pele. Vou começar a detalhar com as fine liners. Então, o passarinho, que eu quero mais detalhezinho, assim, da pena dele. Eu vou fazendo com as fine liners. Vou botar com o lilás, que eu usei aqui, pra fazer a camiseta dela. E vou fazer uns detalhes. Pra finalizar, eu vou contornar com a 08. Depois, fazer os detalhes com a branca. E aí Agora, eu vou usar a posca e a caneta gel, pra dar os detalhes em branco. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É assim que eu uso os meus marcadores. Não são os marcadores, são os que eu tenho, são marcadores simples. Mas eu misturo junto com as fine liners, com a posca, pra dar um efeito diferente. Não é igual, mesmo, o modo que eu uso as canetinhas hidrográficas. Mas ele fica um efeito bonito, vivo. Os marcadores, eles têm isso, né? Eles deixam mais viva a cor no papel. Se inscrevam no canal. Dê um like se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.